É do Magalhães, o novo fenômeno do Arrocha Eu trocaria tudo por uma paixão Eu sou assim, eu vivo assim Ando à procura do amor Não quero mais olhar pra trás Melhor ficar como estou Eu sou assim, eu vivo assim Ando à procura do amor Não quero mais olhar pra trás Melhor ficar como estou Eu já tentei de tudo e não vejo saída Preciso dar o rumo certo à minha vida Mas não sei o caminho nem a direção Será que eu vou ter que escolher agora? Ficar sozinho, isso muda a minha história Preciso sair desse mundo de ilusão Eu trocaria tudo por uma paixão Eu sou assim, eu vivo assim Ando à procura do amor Não quero mais olhar pra trás Melhor ficar como estou Eu sou assim, eu vivo assim Ando à procura do amor Não quero mais olhar pra trás Melhor ficar como estou Eu sou assim, eu vivo assim Ando à procura do amor Ando à procura do amor Não quero mais olhar pra trás Melhor ficar como estou E eu sou assim, eu vivo assim Legenda Adriana Zanotto